Boa tarde minha família, boa tarde! Então partiu o clipado do KF junto com o Kevin e o Cris Valeu, daquele jeitinho Aqui na Barra da Tijuca E ó, o bagulho vai ficar gostosinho Com várias danças, fé Fica ligado aí, valeu? Eu vou fazer você Só vamos trabalhar, porra! Só na línguadinha, eu vou fazer você Guzar, só na língua dia, dia, dia Ela fica molhadinha, pronta pra receber Então toma! Se liga bem contínua, eu sei que o outro Mais dez e o pita de um cestinho Solta lá, fica no perinho da novia Ela fica molhadinha, pronta pra receber Então toma! Se liga bem contínua, eu sei que o outro Mais dez e o pita de um cestinho Só pra lá, fica no perinho da novia Vamos aí, mano! O que, tá aqui? Cadê? Cadê? As gravações continuam daquele jeito Só vamos, só vamos 2019 lindo Bombou, né? Bombou o monstro Caralho, só relíquia aqui Grammy, aquele ali é Grammy Esse daqui, Oscar Esse dá respeito É o porradão Porradinha, porradinha Porradinha, porradinha Porradinha, porradinha Vamos que vamos Vamos que vamos, família Toma Vitamina Vitamina A língua, todo mundo A língua, todo mundo A língua, todo mundo Tá lá, gente Tá lá, gente Tá lá, gente Tá lá, gente Tá aí, ó Opa, gravação hoje, só os brabo, tamo junto. Sucessada, quer nem almoçar. Oh, meu Deus, ruim como? Posso mostrar, posso mostrar? Brasil desce em crise, meu Deus. Olha lá, chegou tardão, atrasado, carro deu ruim, mas tá aí, ó, presente. Já vai chegar, deu seu nome, já vai direto. Passa, passa, vai. Passa, passa, vai. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. . 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